O prédio que tombou em Betim e ameaça cair vai ser demolido nesta segunda-feira, segundo a Defesa Civil da cidade. Os moradores... vai ser demolido amanhã, gente, sábado. Os moradores da região estão há dois dias com medo e aguardando orientações sobre a permanência no local. Rafael chegou cedo à área interditada no bairro Ponte Alta, onde fica a casa dele, e cobrou informações concretas da Defesa Civil sobre o risco de entrar no local. Simplesmente chegaram duas horas da manhã aqui, tiraram a gente de dentro de casa e pronto. Vocês estão sem nada, não? Sem nada. E até agora não me apresentaram um documento formalizando essa saída. Alessandra mora em frente ao prédio, na rua lateral, que também foi interditada. Ela disse que dormiu em casa, apesar do medo de que o edifício desabasse. Dormimos em casa, porque falaram que a gente podia voltar, porque o prédio não vai cair. Ele vai ter que ser demolido, então a gente poderia voltar. Então a gente voltou e dormiu. Essa foto mostra o prédio que estava em fase final de construção, horas antes do tombamento parcial. Cerca de 20 pessoas trabalharam na obra durante o dia, segundo vizinhos. O incidente foi no meio da noite de quarta-feira e afetou a vida de 15 famílias que tiveram de deixar as casas no entorno. Segundo vizinhos, a construtora responsável pela obra não atendeu a determinação da Procuradoria-Geral do município de hospedar os desalojados em hotéis. A ordem foi divulgada nessa quinta-feira. A assistência deles nessa parte, assim, pra gente, eles não estão dando nenhuma. Por causa do risco de queda do edifício e para evitar maiores danos aos atingidos, a Prefeitura contratou uma empresa para demolir o prédio. O Ministério Público determinou que os custos sejam ressarcidos pela construtora do edifício condenado, a Prefeitura. A expectativa dos moradores aqui da área interditada era pela chegada logo cedo do superintendente da Defesa Civil e dos técnicos da empresa contratada pela Prefeitura para a demolição do prédio. Mas durante boa parte da manhã, eles estiveram reunidos detalhando o plano de ação. A empresa apresentou um projeto que deve ser cumprido nesse fim de semana. A Prefeitura já está adotando todos os procedimentos, quais sejam a contratação da empresa para a demolição, iremos realizar todas as inspeções necessárias e vencidas 24 horas, poderemos, sim, iniciar os trabalhos. Então, nesse final de semana, pode acabar o drama das pessoas aqui? Acreditamos que sim. Sobre o documento de evacuação das casas vizinhas, ele informou que será providenciado. Esse documento será apresentado a eles no prazo oportuno. Neste momento, o que nós temos que cuidar é da segurança deles e, posteriormente, as questões administrativas serão adotadas. Então, o que nós temos que cuidar é da segurança deles. E aí Então, o que nós temos que cuidar é da segurança deles. Então, o que nós temos que cuidar é da segurança deles. E aí